A Secretaria de Educação e Esportes de Caruaru vai fazer hoje a divulgação do resultado da pré-matrícula do ano letivo 2024 a partir de uma hora da tarde. E para entender como vai ocorrer essa divulgação, eu vou conversar agora com a Secretaria Executiva de Educação de Caruaru, Catiane Lima. Bom dia, Catiane, seja bem-vinda e já conte aí para a gente onde é que os pais vão poder conferir essa listagem. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Hoje nós estaremos, como você informou, divulgando a relação dessa pré-matrícula para que os pais possam se direcionar às nossas unidades escolares e conferir para onde essa vaga foi contemplada de acordo com a solicitação do pai ou do responsável ou da unidade mais próxima da sua residência. Catiane, e quem são esses alunos contemplados dessa vez? São aqueles que vão ingressar ainda ou alunos que já estão na rede de ensino também podem estar nessa lista? Isso, essa pré-matrícula, ela geralmente é destinada para estudantes novatos na rede, mas aí nós temos também um período que antecedeu essa pré-matrícula, que foi o período do remanejamento. Então, aquele estudante que queria trocar de escola, ele fez essa solicitação, só que alguns estudantes, né, ou pais ou responsáveis que perderam esse prazo, eles acabam fazendo também essa solicitação agora como novato. E aí a gente faz um filtro, né, para poder separar e identificar quem já é da rede e os que são novatos para a gente poder garantir essa matrícula. Perfeito. E aí, teve a divulgação, o nome do estudante está lá na lista, o que que faz agora? Quais são os próximos passos que os responsáveis pelos estudantes devem fazer? A partir da próxima semana, né, do dia 15 até o dia 19, o pai ou o responsável vai se direcionar à unidade escolar, levantar as certas das documentações e original também para a conferência, para poder efetuar essa matrícula. E aí precisa estar muito atenta a esse prazo, do dia 15 até o dia 19, para que ele possa garantir essa vaga. E quem perder esse prazo, né, que a gente sabe que muitas vezes passa, tem algum problema que o responsável não consegue ir para fazer essa efetivação. O que é que faz para quem perdeu esse prazo aí dessa efetivação, Katiane? Isso. Quando ele perde esse período, essa vaga, ela volta, né, como se fosse para o sistema disponível e aí eles não precisam mais efetuar nenhum cadastro. Eles vão ter que ir diretamente na escola, que a gente chama de matrícula de balcão, né, para ver justamente onde é que tem essa vaga e agora sim ele poder novamente, né, fazer a matrícula agora. E a documentação para fazer a efetivação é a básica, né? Certidão de nascimento, documentação dos pais. Isso. Eles vão levar a cópia do certidão de nascimento, do CPF, comprovante de residência, cópia também do cartão de vacina, duas fotografias, três por quatro, cópia de cartão do programa do SUS, para aqueles estudantes que são beneficiários, de programas sociais, comprovante também da tipagem sanguínea, sanguínea e laudo médico para os estudantes que têm deficiência. E dos pais, para quem é de menor, deve também levar cópia do CPF e do RG. E caso o estudante venha de outra unidade, de outra escola, a partir do segundo ano, ele deve trazer a original, que é uma declaração provisória ou histórico escolar. E isso é válido tanto para os estudantes da zona urbana quanto da zona rural, né, Catiane? Isso, para toda rede e para toda faixa, né, da creche até a EJA. Perfeito. E a listagem também vai estar disponível nas escolas da zona rural, não é? Isso, em todas as nossas unidades escolares, né, escolas de campo e da sede, como também CMEI, ZTEI, todas as escolas vão ter essa relação divulgada a partir de hoje, das 13 horas. Perfeito. Para a gente finalizar, Catiane, qual é a previsão de início das aulas esse ano, aqui em Caruaru? As aulas vão iniciar a partir do dia 5 de fevereiro em toda a rede. Perfeito. Catiane, eu quero agradecer bastante sua participação aqui com a gente, né, torcer aí para que esse ano a gente tenha um recorde de crianças, assim, matriculadas na rede municipal de ensino, que a educação chegue sempre cada vez mais para as pessoas e desejar aí um bom trabalho aí para vocês que vão iniciar em breve esse ano letivo. Até a próxima. Até, obrigada. A gente conversou agora com a secretária executiva de educação de Caruaru, a Catiane Lima, falando sobre, né...